Segunda semana, Piraju na terceira varela em mapa Abre lá, não vai não vou, hein garoto É o Magnevão Livre, grita Bauru Olha que multada Palmas, palmas pro menino de Pompeia Peraí, parece que eu não ouvi Quem gostou grita e faz barulho Ô Robesau, não poderia deixar nesse momento de pegar algumas palavras do Ananias Simôs tá voltando novamente numa grande fase dentro do rodeio Olha no replay, o tolo rodando na mão do Ananias Ele mandando o braço atrás da nuca Queixo colado no peito, excelente tolo Vou livre da companhia 3B do meu amigo Bentinho